Acabamos de fazer o teste Que deu certo Então a gente vai começar o processo De dar uma clareada Será que vai ficar bom, mana? Quem sabe depois eu até corto o cabelo Não? O que vocês acham? Então a gente começou o processo de transformação Fazendo um teste de mecha Onde ela aplicou um produto que se chama Super despegmentador Super descolorador Algo assim, tá? Ele é como se fosse um descolorante Mas ele não é tão forte quanto um descolorante Não agride, não arde a raiz do cabelo Tem um tempo de pausa mais tranquilo Enfim, tá? E ele serve pra abrir até 3 tons dos fios Então eles queriam chegar no meu cabelo num 7, né? E foi justamente o que a gente conseguiu com ele Que vocês vão ver que vai abrir pra um tom mais acobreado E depois sim, entraríamos com a aplicação de natucor Vermelho, cereja naturalmente mais arrojada Que foi a coloração que eu escolhi Que é um 6.66 Então daria uma base muito boa Pra revelar a cor exatamente como ela é Na caixinha que era o que eu queria Foi o que eu pedi Provavelmente daria pra aplicar direto no meu cabelo Porque ele é virgem, tá? Ele é natural Não tem absolutamente nada no meu fio Mas a minha base, né? Por ser muito escura Não ia revelar a cor exatamente como a da caixinha Que era o que eu queria Eu queria aquela cor Eu me apaixonei por aquela cor Quando eu fui no lançamento No relançamento, né? De natucor Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça Não adianta Mas a Laís tomou todo o cuidado Ela falou Duda, fica tranquila Só vou fazer isso Porque eu sei que não vai danificar teu cabelo Não vai abrir teu cacho A gente vai ter todo o cuidado E outra A gente já tava tendo todo um cuidado antes Lembra que esses dias mesmo eu falei Que eu tava fazendo um tratamento Com o Nubex Dr. Ricino Da Embeleze Que é super humectante E eu já venho fazendo isso há algum tempo Porque não era totalmente descartável Que eu fosse precisar descolorir o cabelo Com um descolorante mesmo, né? Mais power mesmo Mas, graças a Deus, não precisou Então ela foi abrindo Até o meu cabelo chegar nesse tom meio ferrugem Que fica uma base ótima pra revelar a cor E pra quando desbotar O meu cabelo não abrir rosa Sabe? Que também era uma preocupação que eu tinha Porque se isso acontecesse Eu ia ficar precisando repor Pigmento o tempo todo O que não seria tão legal Pro que eu quero Justamente por isso que eu escolhi Nato Cor Pra usar uma tinta mais suave Pro meu cabelo não precisar Ficar recebendo química Tipo, de novo, de novo, de novo Então a gente já fez esse processo antes Pra garantir que a pigmentação do meu cabelo Ficasse mais correta E pra que eu não precisasse ficar Retocando meu cabelo o tempo todo Porque a possibilidade de ele abrir pro rosa Era bem maior se a gente não fizesse isso Secou o cabelo normal Pra começar a misturinha de Nato Cor Que vocês vão ver que é extremamente simples Vem todas as informações na caixinha, tá? Primeiro ela despejou todo o conteúdo em pó Que vem nesse frasquinho de Nato Cor Numa vasilha E depois três frasquinhos Desse mesmo que vem o pozinho De água potável, tá? Água mineral normal Mistura bem por aproximadamente uns três minutinhos Tu vai pensar assim que ela vai ficar aguada Mas ela vai emulsionando É bem interessante assim o que acontece Porque a textura dela vai mudando E aí depois que tu misturar Até formar uma consistência bem homogênea Tu vai aplicar o conteúdo do sachezinho Que vem junto na caixinha Que é esse creminho Que vocês estão vendo a Laís espremer aí Que serve justamente Pra ajudar na fixação Da tintura no cabelo E aí mexe, 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 mexe Até ficar homogêneo de novo Pra gente iniciar a aplicação E aí a Laís dividiu meu cabelo Em várias mexinhas E começou pelas pontas Aplicando e sempre massageando bem Pra penetrar bem no fio E foi fazendo isso em mechas bem pequenas Até a gente finalizar o processo Por todo o cabelo Tá enchendo o buchinho? Tá fofo Tá servido, ó Porque Penula Salmão Manga A fuga Cebola E gastas de castanha E cebolinha Nossa, que top Tchau 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 Tcharam! Estou aqui! Quem é só você? Gente, eu tô assim! Quem é essa atriz? Então vocês acompanharam aí todo o meu processo de transformação Pra me revelar naturalmente mais A Rojota com o Mato Cor do Embeleze Eu tô muito feliz com a minha escolha Assim, pra mim parece que eu nasci pra ter essa cor de cabelo E eu acho que a fase que eu tô vivendo agora Entra muito de encontro com essa transformação Eu acho que eu precisava me revelar de uma forma diferente Me ver de uma forma diferente Porque vocês sabem toda a diferença que teve, né? Na minha vida, na Duda, do início do ano pra cá E eu acho que agora, em outubro, completando seis meses De precisava mudar, de mudança De transformação na minha vida, na minha autoestima Eu precisava de uma mudança além só do meu corpo E uma mudança além só do interno No que diz respeito ao corpo Mas também uma mudança mais íntima Mais pessoal e mais profunda Eu acho que o cabelo, ele transmite E traduz exatamente isso pra mulher Eu não vou dizer pra mulher, porque eu acho que é muito relativo, né? Mas pra maioria das mulheres eu acredito que sim A gente sabe o quanto o cabelo é importante pra gente E eu fico muito, muito feliz de poder, sabe? Me revelar diferente, de formas diferentes E ser quem eu quiser ser Ter liberdade pra ser quem eu quiser ser Desde sempre E ter esse artifício, né? De me revelar através de uma cor de cabelo também De uma personalidade nova, né? Que seja um cereja naturalmente mais arrojada Desde a personalidade que tu te conectar mais naquele momento da tua vida E que fizer mais sentido pra ti De acordo com o que tu tá vivendo E com o que tu tá sentindo também Não poderia ter vindo, sabe? Num momento melhor, ainda mais com o Natucor Que é uma tintura que tem tudo a ver Com a minha fase atual De ser mais saudável De fazer escolhas mais saudáveis Quando eu vi que Natucor ia ser repaginada, né? Eu fui no jantar da Embeleza Onde eles apresentaram toda a proposta da marca de Natucor E que teria essa personalidade Que é o vermelho cereja, né? 6.66666, né? Que é uma tintura sem amônia Sem água oxigenada Não contém chumbo Não tem nada que pudesse fazer mal pro meu cabelo Que vocês sabem que é Uma coisa que me preocupou bastante E que me atrasou bastante Nesse processo de me revelar com uma cor diferente Por conta disso, né? Pela preocupação com cacho e tudo mais Mas fazer isso com uma tinta Que tem toda essa preocupação, sabe? Que vem de encontro com as preocupações que eu tinha pro meu cabelo De não danificar e tudo mais E que tem total cobertura Tanto de fios brancos Quanto de fios virgens, né? Como era o caso do meu Gente, parece que não tinha momento melhor pra eu pintar, tá? E que fique bem claro Eu escolhi a cor Eu escolhi pintar Embeleza não me convidou Não me pediu Não me nada Tudo partiu de mim E por que eu tô falando isso? Porque eu sou embaixadora da Embeleza E obviamente que sim Esse vídeo contém publicidade Porque a gente vai usar esse vídeo, né? Pra colocar nas minhas entregas do mês com a marca Mas eu quero deixar bem claro Que foi uma escolha minha, sabe? Que foi espontâneo E que partiu de uma necessidade minha De um momento meu Em que eu queria me transformar Eu queria me revelar diferente E óbvio que eu ia fazer isso com o Embeleza Que é a marca que tá comigo há mais de dois anos E que confia no meu trabalho E que eu confio no trabalho deles Principalmente com uma tinta Que tem tudo a ver com o meu cenário, né? Com a minha vibe atual Com o meu lifestyle atual Então juntou a fome com a vontade de comer E tamo aí E eu tô me sentindo, gente Tão maravilhosa Assim, sabe? Eu tô muito feliz Eu tô... O meu cabelo tá lindo Ele tá incrível Tá super... Parece que deu... Parece não, né? Dá A tinta dá essa coisa um pouco mais cheia, né? Pro cabelo Mas parece assim Que eu tô com duas vezes mais cabelo Gente, meu cabelo tá super macio Brilhante Então assim, não danificou em nada E era a minha principal preocupação E por isso também Que eu me senti mais segura Em ir pra uma cor tão diferente Com o Natucor Porque eu sabia que eu ia Poder ficar um pouco mais tranquila Principalmente agora também Pros retoques E não ter que ficar colocando Camadas e camadas de produto E tudo mais no meu cabelo Então tá aí, né? O que interessa é que eu amei a cor E agora eu tô me sentindo o quê, né? A própria Merida E eu acho que é importante falar Que Natucor É compatível com todas as químicas Até com o ENE, tá? Se tiver ENE no teu cabelo Além disso Se teu cabelo tá fragilizado Tá sensível Tá danificado É uma das melhores opções também Porque como não tem amônia, né? Não tem água oxigenada E nada que possa prejudicar o teu fio Ela realmente vai ser uma tintura mais suave Mas não no sentido de cobertura E além disso Tu pode fazer o que eu provavelmente vou fazer Direto pra devolver o brilho Que é banho de brilho Tu pode fazer independente se a tua cor for essa Se tu tiver qualquer outra personalidade Aquela mais escura também Assim, tipo a Julia Dorman Julia Dorman, minha amiga Maravilhosa Usa Natucor há oito anos Pra dar banho de brilho no cabelo dela Vou deixar aqui uma fotinho Pra vocês verem Então, beleza Arrasou! Bora fazer mais personalidade De Natucor Porque com certeza Eu vou ficar muito tempo aqui Com essa belezinha Porque eu amei o resultado Eu sei que hoje é o primeiro dia ainda, né? Então ainda vou poder falar bastante Sobre isso com vocês Aí no decorrer dos dias Mas eu tô muito feliz, muito empolgada Com o resultado E eu acho que no final das contas, gente É isso que importa É lógico que a aprovação das pessoas é legal, né? É uma reafirmação pra gente Mas quando tu quer alguma coisa E quando tu te sente bem com aquela coisa Isso se torna muito verdadeiro E a forma que tu externaliza isso, né? Acaba sendo muito convincente pras pessoas Que às vezes, por mais que ela não curtiu Não é do gosto dela Ainda assim ela te achou bem Te achou feliz Porque tu tá muito contente Com aquele visual Seja um corte de cabelo Seja uma cor Seja o que for, sabe? Então procure fazer o que tu gosta O que tu vai te sentir bem E o que tu tá pensando em fazer Há um tempão Independente do que os outros vão achar Que tu vai ver que é libertador E é muito, muito, muito bom É realmente assim que tu te sente renovada, tá? Lembrando que tu encontra Não só Natucor Mas todos os produtos da firma Todos os produtos da Embeleze No e-commerce da marca, tá? Que tá aparecendo aqui pra vocês E se tu for lá, meu amor Tu não deixa de usar o meu cuponzinho, né? Oficial do Duda Fernandes Que tu vai ganhar 10% de desconto Não só em Natucor Como em qualquer outro produto da loja Tem o ativador, caixas de cinema Que eu usei pra finalizar meu cabelo Tem Novex, por favor, não chega de embaraço E mais um monte de coisa Um monte de queridinhos aí Que você sempre venha usando Então corre lá na loja Mas não esquece do cupom Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? E quero muito saber o que tu achou Se tu te revelaria com essa cor também E é isso, gente Um beijo do tamanho do Rio Grande E eu te vejo nos próximos Tchau, tchau Vocês já viram a finalização? Mas eu não poderia deixar de mostrar essa maravilhosa Laís Foi ela que fez todo o meu cabelo Prazer, eu vou dar uma vez do cabelo Fiquei feliz que eu tô gostou Fiquei muito feliz Olha o cabelo dela, gente Ela tem que gravar pro canal, vocês não acham? Eu acho que eu deveria gravar um vídeo de cabelo comigo Ó, boa, vamos fazer, vamos fazer O que vocês acham, né? Ela manja, né? Olha isso Ai, uai, obrigada Eu amei Eu que amei Teve todo o cuidado com o meu cabelo Pra ele não estragar Pra ele não perder forma Fez toda uma reposição depois, né? De proteína, de massa, de aminoácidos Enfim Tô apaixonada Então, beijo Obrigada, Mirage Por tudo, sempre por cuidar de mim Beijo Combinado com o meu cabelo também Fica lindo Tchau